Vem mordido, prepara o primeiro espeto daquele lado, pode botar no meio. Olha o perigo aqui, rondando a casa, não tava impedido não. Minha nossa senhora, o gol perdido! É de mundo! Eli, 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 Coimbra! O gol perdido foi uma coisa incrível. Na metida do Mazinho, chegou Evair por dentro, olho no lance. Com que tranquilidade o Ronaldo fez essa... Para Cedimundo, lá vem ela com azeite. O Adil tá lá dentro, olho no lance, Ronaldo! Ezequiel preparou, pegou a raspa da manioca, foi por trás a falta do Mazinho. Do lado de lá tá o número 10, Neto Lavaiela, olho no lance, Sérgio foi lá. Você, você é São Paulino! Você é São Paulino e quem me c... Calma, 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 Godoy! Você vai dançar! Vamos ver o que acontece, fecha a perna, coração, tentou o segundo pau. Viola, olho no lance, Sérgio! Olha o Edmundo, olha o Edmundo, olha o Edmundo, outra vez, Henrique. Deu vantagem, chegou o Palmeiras, olho no lance. Do Palmeiras! Edilson! Edilson! Ele já tem cartão, tem que expulsar, vai expulsar! Vai expulsar! Vai expulsar! Vai expulsar! Vai expulsar! Tá certo! Absolutamente certo! Bem, 1 a 0 pro Palmeiras, tem que interesse por aqui, Edmundo. E outro detalhe, Corinthians não tem um jogador de defesa. Cartão, olha lá, cartão, 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 olha lá. E agora, olha aí a prensa, cartão amarelo. A entrada, você que tá em casa, ele pula com os dois pés na canela do jogador, olha. Isso aí é pra botar pra fora. Lá do direito, Tonhão, lá do direito, Tonhão. Bonita, enfiada de bola, caiu. Opa! Opa, é o último homem. E já tinha cartão, vai ter que expulsar o Ronaldo. Tá na mão, é cartão vermelho. Tá expulso, Ronaldo. Tá expulso o jogador do Palmeiras, Tonhão. Chega Vazinho, abre Edmundo pelo lado direito, ele vai tentar se meter do outro lado. Lá vem o Palmeiras, olho no lance. Do Palmeiras! Olha, olho no lance, é minha, Nossa Senhora! É do Palmeiras! É, já acabou aí, ó. Acabou até antes da hora. É, mas é, o juiz... Olha aí, ele acabou até antes da hora. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. São os últimos 30 minutos que decidem o Campeonato Paulista de 1993. Fica a sobra com uma zinga de mundo, recebeu. Olha que claridade bonita, vai mandar o espeto na maiela. Minha Nossa Senhora! Edmundo, Edmundo, Edmundo. Olha o breque que ele fez em cima do Ricardo. Tá valendo, tudo isso tá valendo. Chegou o... Penalte contra o Corinthians! Penalte contra o Corinthians! E vai sair mais cartão. Eu quero ver essa repetição aí. Você, ô Silvio... Olha aí, mais um jogador do Corinthians expulso. Penalte marcado pelo seu José Aparecido. Tá certa a marcação. Vai de pé direito a cobrança de Evair. Lá vai ele. Olho no lance! O Godói não dava. Por isso que eu sou contra o sorteio. Aqui não tá dando. Aqui pode falar qual vai ser que não tá dando certo. Eu e o Seneme somos contra o sorteio. O Seneme, né? O Seneme não ganhou o lugar. Não teve o jogo que você foi apitar e aí você não saiu e você arrelhou o jogo? Não, foi nessa final em 99. Você não falou que o Edmundo deu o pontapé e tal? Não, em 93 fizeram uma armação desgraçada. A federação não teve peito de assumir a escala. Foi feita escala direta, mas não teve peito de assumir porque descobriram alguma coisa lá. Tiraram os assistentes do jogo, colocaram um monte de árbitro pra trabalhar. Todo mundo queria apitar. Aí escolheram um que já tinham prometido pra ele que ele não apitaria porque tinha apitado no ano passado. Colocaram o Zé Aparecido. Eu queria apitar, o João Paulo queria apitar. O Dionísio tinha apitado no primeiro jogo, foi bandeirar o segundo. Aí me colocaram pra bandeirar. Foi um circo desgraçado porque a federação descobriram que tinha um esquema lá pra salvar a Parmalat, que tava investindo no Palmeiras, que o Palmeiras tinha que ser campeão. Aí fizeram essa imbecilidade. Mas eu falei pro Zé Aparecido, antes do jogo, eu falei, Zé, faça tudo o que você achar que deve fazer. Não é porque eu tô lá e sou FIFA que você vai se sentir melindrado em tomar alguma decisão, não. Se você achar que você tá certo e que eu tô errado, a tua decisão prevalece e acabou. É porque você não expulsou o Edmundo. Porque eu era bandeirinha, eu era assistente. Porque eu era bandeirinha, eu era assistente. Não seja, não cometa a indelicadeza de falar que o Bandeirinha teria que expulsar. Porque Bandeirinha não expulsa, Bandeirinha informa. Quem toma decisão é o árbitro. Então eu tô satisfeito com a sua explicação. Mas escuta, tinha um esquema, você falou? O cara cumpriram o esquema? É, porque eu fiquei sabendo depois, porque que fizeram isso, né? Aí tinha um... Me contaram, gente que hoje não tá mais lá dentro, mas tava na época, contaram que tinha um esquema lá. Tinha até o árbitro acertado que iria fazer o esquema. Valores e tudo mais. Mas... O irmãozinho ficou pisou mal, hein? Mas... Aí descobriram, aí fizeram todo esse rebu desgramado aí que teve. Pra que o meu esquema não funcionasse? É, tanto é que colocaram cinco árbitros lá. Colocaram só todo mundo que era árbitro, tiraram os assistentes. De novo, a palavra era uma ação, apareceu. Tá bom. Ó, ficou faltando um lance. Aí se contaram, o Henrique Alves... Diretor de Corinthians. Que era diretor do Corinthians. O Corinthians queria que eu apitasse, o Palmeiras vetou. Aí o Palmeiras queria o João Paulo, o Corinthians vetou. Aí nós dois não podíamos apitar o jogo. Mas colocaram a gente no jogo. E quem eram os auxiliares? Não, foi... Não tinha auxiliar, era só árbitro. Não, eu sei, mas você não falou que tinha um negócio de auxiliar. Você apareceu e apitou. Não, você não falou que tinha um negócio com auxiliar, não sei o que, que afastaram os auxiliares. Tiraram. Aqueles bandeirinhas específicos tiraram. Aí não teve aquela vitória, foi usado, porque a gente tinha um trabalho com os auxiliares. E nós tínhamos, na época, os melhores bandeiras, que eram o Edmau e o Daniel, tiraram eles de fora, eles eram FIFA, tiraram. Levaram pra lá só árbitro. Ah, tá. Aí colocaram o Dionísio, que tinha apitado o primeiro jogo, pra bandeirar o segundo. Ele falou, meu Deus do céu, fui bem no primeiro jogo, imagina se eu cometer um equívoco como bandeira. E essas histórias a gente só ficou sabendo depois. E o Zé Aparecido, nós tínhamos participado da reunião que o Fará falou, o Zé Aparecido não apita esse ano, a final desse ano, porque ele já apitou ano passado. Então o único que sabia que não ia apitar aquele jogo era o Zé Aparecido. Aí ele foi pra Taquaritinha, eu tava lá de férias. Aí chamaram o Zé Aparecido, fazendo churrasco e descansando. Aí chamaram o Zé Aparecido e falaram, você apita. Pô, a hora que ele falou você, o Zé Aparecido, apita, eu falei, você tá de brincadeira, pô. O homem fala que ele não apita mais. Aí, o bandeirar, eu quero apitar. Aí o João Paulo reserva. O João Paulo, ele na reserva ficou a gracinha. O João Paulo era baixinho, não apitado. Não, o João Paulo era aquele. Ah, o João Paulo era aquele. Grandão de Piracicaba. Gigante de Piracicaba. É, o baixinho era de mundo língua. É isso aí.